E me se japa O skunk já não faz momento Com essa droga de amor fiquei doente Depois que tu se foi, desistiu de nós dois O coração do cria ficou carente É nenhuma não Eu vou superar a minha dor sozinho É só pra tu não cruzar o meu caminho Tu vai botar fé aqui no maloqueiro Quando eu te pegar daquele jeito Ah não, eu vou superar a minha dor sozinho É só pra tu não cruzar o meu caminho Tu vai botar fé aqui no maloqueiro Quando eu te pegar daquele jeito Tu vai sentar Deixa o tesão fluir Aqui em cima de mim Deixa o tesão fluir Aqui em cima de mim Deixa o tesão fluir Aqui em cima de mim Deixa o tesão fluir Aqui em cima de mim O skunk já não faz minha mente Com essa droga de amor fiquei doente Depois que tu se foi, desistiu de nós dois O coração do cria ficou carente É nenhuma não Eu vou superar a minha dor sozinho É só pra tu não cruzar o meu caminho Tu vai botar fé aqui no maloqueiro Quando eu te pegar daquele jeito Ah não, eu vou superar a minha dor sozinho É só pra tu não cruzar o meu caminho Tu vai botar fé aqui no maloqueiro Quando eu te pegar daquele jeito Tu vai sentar Tu vai sentar Deixa o tesão fluir Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto